E aí, galerinha do mal, beleza? Estamos aqui para gravar mais uma parte da nossa campanha com a Dacia. Vamos lá. Eu acho que esse exército aqui está pronto para avançar. Eu só preciso de algumas tropas aqui, né? Dá para avançar sem ver se dá para tirar alguma coisa daqui. Duas. Acho que de patagon também dá para tirar. Dá, dá tranquilo, pô. Vamos ver se dá para tirar daqui. Menos 15. Então, esses dois. Menos 40. Então, esse aqui. Menos 60. Menos 70. Vamos lá. 70, vai. Cruza o dedinho. Não, 60, hein. Acho que com esses três aqui vai ficar tudo tranquilo. Vamos atacar a tal Orásia. E você, se der, não vai dar, tá? Fica aí por enquanto. Você, jovem espião. É para cá? Porque eu quero ver se Massilia... É dos gregos. Ok. Tipo, isso pode me dar um problema gigantesco, porque eu estou em guerra com os gregos. Cadê o espião que estava aqui? Tá. 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 Eu vou ter que trocar o turno, mas sem tirar o exército daqui, porque eu não posso mesmo agora. Mas dá para recrutar mais um, pelo menos. Eu não fiz o barco, não fiz o barco, não fiz aqui os navios, já. Ah, deixa eu ver se tem alguma construção. Noréia, não. Esse aqui tem o muro? Tem. Então, fica aí por enquanto. Eu fiquei sem o meu exército, né? De rebelde. É, aqui não foi o que eu estava... Não, não era. Eu achei que era a cidade que eu estava recrutando tropas. Tá, eu tenho que fazer isso aqui e isso aqui. O que é isso aqui? Tipo, até quero destruir, mas... Porque... Ah, tá, ele dá felicidade para mim também. Tá dizendo para a Romana ou todos, então. Já estou feliz, então. Bonônia. Ele está sem porto, a Bonônia, então. Isso aqui é porto, beleza. Faz esse. Fiquei sem dinheiro. Eu estava retreinando alguma coisa? Está trazendo esse. Beleza. Deixa eu ver se eu pego meu diplomata. Está longe. Vou ter que fazer outro. Quanto será que custa para recrutar um diplomata? Não deve ser barato. Diplomata. 6K? Porra, esse diplomata é brasileiro, hein? É, eu achei que ele ia me atacar mesmo. Deixa eu ver se consigo fugir. E perdeu o exército, aparentemente. Final do turno. Cidade cresceu. Vai ser ótimo. Riot. Esse aqui. Acho que esse aqui é da ordem pública. Não muito. Na verdade, ele diminuiu a ordem pública. Aqui ficou vermelhinho. Vai para lá também. Nação mais grande. É, eu recuei mesmo assim. Eu perdi o exército. Tipo, eu não entendi. Mas está bom. Tá. Então, acho que agora eu fiquei na situação 1. Olha a quantidade de exércitos cimbri que tem ali. Deixa eu ver se em Boru eu posso recrutar alguma coisa. Estranho. Tem uma tropa boa ali, mas... Oh, caralho. Tá. É... Tem aqui um general. Três arqueiros. Tem que apertar tudo de novo. É... É... Deixa eu pegar esse aqui. Ok. Tá bom que o exército aqui é fácil fazer. O difícil é manter depois. Que ele não se movimentou. Deixa eu ver se eu consigo tirar o exército daqui. Ok. 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 25. 70. 120. Então... Mais esses dois. Você vem pra cá. Próximo turno ele se conserta ali. Eu poderia atacar já ele. Já. Aí depois eu vou vim Encercar Gênor Beleza, ele me alcança, então eu vou fazer exatamente isso Vem aqui Só vou cercar porque eu Toda vez que eu faço isso, esse cerco Eu não coloco propa Eu não coloco esse negócio Eles não me atacam Então Tá, aqui não tem nada Se não me engano esses barcos é caro, não Ok, vamos lá Eu vou manter esses 6 mil Não me atacou Vou tomar as duas cidades agora Eu jurei que ele ia trazer algum exército Ah, ele trouxe algum exército Ele só não me atacou Vai, junta aí Sim Livre de seed Aí junta aqui, beleza Tipo, qual que sacanagem Eu não tenho nada a ver com os gregos aqui Deixa eu ver se eles entram na batalha Não, beleza Então eu vou ter que atacar aqui Vou ter que atacar os gregos Vou até trazer esse cara de volta Porque senão os gregos Porque senão os gregos vão atacar alguma cidade minha desprotegida Esse exército recrutou? Tá 4, 4, 4 Falta 4 cavalarias Dá pra fazer tudo Do mesmo tudo Ah 2 4 8 Não Aqui tem 8, né 12 13 14 Ah, vou fazer 3 de cada então Dois Três Beleza Tá Essas citades aqui Esse cara aqui em cima Tá me incomodando Não é pouco Sabe quando você tem o pressentimento Que o cara vai te atacar Ah, o que que tem aqui Terra Rouge É esse aqui Beleza Aqui é Simbri Beleza Ah, ele tomou o Campos Benedai Aqui Só que o Oeste Ainda é Do Do Sarmatians Tá Vamos lá Vamos lá Então Vamos Eu vou Continuar Tentando defender Esses locais Aqui Com aquele exército Vou tentar vencer Esse E Até parece que eu tô indo bem Tô vendo Uns 30k por turno A gente dá pra fazer outro exército Deixa eu só verificar aqui Esse eu acho que não vou fazer nada Porque tá muito perto da fronteira Tá, esse tem porto Então Faz esse aqui Só pra ir recrutando as tropas Porque Patável Ficou sem Sem Ter como fazer isso Agora Faz um poço Faz uma muralha aqui Deixa eu ver Eu acho É aqui Improver Loads Isso aqui dá um Eu gosto bastante disso Não dá muito dinheiro Mas pelo menos Mas ele Ele Como fala Ah, qual é Das Qual é Esse Mas esse Tipo Eu não tô gostando disso Cara Primeiro Com a exército gigante Tá Vamos lá Atacar os romanos Depois eu tenho que atacar Esse exército grego Que não vai ser fácil De vencer Eu também não tô Com uma boa cavalaria Não nesse exército Tem que trazer mais cavalaria Pra ele E aí E aí E aí Ah tá, vai nessa aqui, esqueci agora, ouch. Ah, start battle. Vamos ver se os arqueiros fazem um servicinho bom hoje. Interessante. Por que que eu não nasci no meio de uma ilha deserta? O que eu não nasci no meio de uma ilha deserta? O que eu não nasci no meio de uma ilha deserta? O que eu não nasci no meio de uma ilha deserta? O que eu não nasci no meio de uma ilha deserta? O que eu não nasci no meio de uma ilha deserta? O que eu não nasci no meio de uma ilha deserta? O que eu não nasci no meio de uma ilha deserta? O caminho está aberto. Deixe seus homens matarem todos os colegas dentro! Deixe seu aniversario. Ainda está aberto! Ainda tem que ter que entrar no meio de uma ilha deserta. Ainda tem que ter que entrar aqui no meio de uma ilha deserta? Nós estamos passados para o mundo. Agora vamos começar a ser uma ilha deserta. Bom dia a vida 새로! Agora vamos tentar começar a estraer. A ilha deserta? O que você está? Cabe ser que os ele foram, mas não tem a ilha deserta. Vamos passar para você. A ilha deserta. Os guerreiros estão tomando as paredes! Agora as ruas vão correr com a terra! Tchau, tchau. Vai lá, aparentemente só tem mais esse Ah não, tem outro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá que a gente tem que batalhar ainda contra os gregos. Eu posso dar cidadania romana nesse jogo. Eu não sabia dessa. Eu tenho que jogar isso aqui mais vezes, cara. Beleza, tomei essa idade. Capitão! Ah, eu vou escravizar. Talvez eu tenha que vencer a cidade novamente. Tipo, o cara só tem mercenário aqui. Se eu só der longe aqui eu já consigo ver, cara. Ele tem umas duas tropas dele só. E pior que são tropas boas. Isso que é foda. Ah, vamos lá. Vamos ver se eu consigo vencer. Não é que as minhas serão muito piores, né? Mas eu estou com uma cavalaria, por exemplo, que ela é ridícula. Pelo menos aqui eu tenho uma... Uma área até que boazinha para lutar. Tá, essa aqui eu acho que eu não vou poder vacilar. Eu vou arrumar do jeito que eu gosto. Vou deixar assim. Esses de frente, porque são as mais fáceis de repor. Eu vou deixar só duas aqui. Vou deixar só duas aqui. Vou rodar ali no centro. Arqueiros, aqui eles tem o alcance gigantesco. Vem aqui, vamos começar a batalha. Por costume, a inteligência artificial vem para cima, então... Aparentemente eles tem bastante cavalaria também. E aí... Você não quer vir ou não? Por favor! Ok, eu vim aqui... Ele tem bastante cavalaria, mas parece que é tudo leve A infantaria dele aparentemente é boa Principalmente a que está nos flancos O que é? O que é? O que é? Mandar essas duas cavalarias pesadas para esse lado Mandar essas três cavalarias leve Vem para cá E todo mundo correndo nessa parada Não sei se adianta um pouco porque eu tenho quase certeza que ele vai atacar lá O que é? O que é? O que é? Não sei se adianta Ele me cercou um pouco ali Vou fazer o seguinte, vou focar os arqueiros aqui Vou pegar a balista Aqui os arqueiros fizeram um bom serviço Esse aqui, não adianta, pega lá Vou tentar quebrar o front dele aqui Eu vou lá Aonde? Ah, que essa balista não quebrou Linda Beleza, beleza Quebrou ali Não sei se eu só paro Vou pegar mais flecha mesmo Não era a balista, até essa balista quebrar aí vai levar o gurusano Ah, safado, não foge, não foge Volta aqui Ataca aqui agora Ataca aqui agora Está bom Vai militar Ataca aqui agora A final, não chebrei Vem no centro, você também vem no centro. O Arqueror está escondido então, de Buenas. Se você alcança o... não. Volta, volta... Vocês continuem porque eu sei que vocês estão em cima dos... Meu general. Ah tá, quebrou uma boa parcela das minhas tropas aqui. Ah meu deus. Eu matei o general dele? Aparentemente sim. Qual é aquela outra galeria lá? Ah tá, quebrou uma boa parcela das minhas tropas. Ah tá, quebrou uma boa parcela da minha tropa. Ah tá, quebrou uma boa parcela da minha tropa. Que é exatamente o que eu quero fazer. Você... Vem aqui, beleza? Agora que eu trouxe a cavalaria para ver se ele... Ele foge... Provavelmente vai voltar pela quantidade... Enquanto isso... Enquanto isso... Beleza... Beleza... Você vai lá. Ok, vem sim. Eu acho que exatamente... Acho que você está com uma camada minha... Deve ter voltado e está fugindo. Eu acho que eu acho que ele tem que ter mais um... Que bom! Ok, sentado... Ok... Fui um lá para trás. Esse aqui é meu. Tem um aqui, o giro, que beleza, falta aquele. Mas olha a experiência disso aqui, tem 9 de experiência. Acho que não, 3, 6, 7 de experiência. Acho que a única vez que eu consegui os 3 amarelinhos aqui de experiência máxima, foi numa campanha com o Julius, no Home 1, que ele tinha, que era um general que eu usava para perseguir tropas. Eu usei até o fim da vida dele. Ele morreu com uns 70 e poucos anos. E ele tinha os 9 de experiência. Era uma cavalaria fodástica. Passa ano, volta ano. Os políticos tem sempre essa cara de bunda que aparece aí na foto. Sim! Sim, passa reto, vai. Isso! Ah, os romanos passaram reto também. Riot em Taurásia. Perder população nem é tão ruim, mas perder tropa... Apesar que eu ia ter que refazer isso aqui de qualquer jeito. Então, vou manter essa tropa aí até os romanos ou os gregos pedirem paz para mim. Ou eu pedi para eles conseguirem também. Porque assim, se essa tropa vencer aqui, eu vou tentar puxar ela. Essa aqui vai vencer essas duas, óbvio. Eu vou tentar forçar a linha Rachel. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Será que Silvano salvará Sabina da morte cruel? No próximo episódio você se descobrirá. Só quer assistir novela mexicana e entender a referência. Falou galera, até. Tchau.